E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Lá em 2007, quando o Steve Jobs apresentou o iPhone, eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu, fanático por tecnologia, já acompanhava. Naquela época eu não gostava tanto da Apple, assim, porque a Apple era sinônimo de problema pra mim ir pras minhas empresas, porque eu tinha... Porque era fechada, né? Era fechada. E daí, o que eu fazia naquela época? Eu tinha uma empresa que envolvia software, e daí eu fazia software pra várias coisas. Daí eu tinha software de gestão de lavanderia, software de gestão de farmácia. Tava naquele momento que tava todo mundo querendo colocar um computador dentro do seu negócio. Então eu tinha esses softerezinhos que fazia. E tinha uma outra empresa que fazia manutenção e serviços pra empresas. É o famoso TISão, sabe? O cara ligava, o computador parou de funcionar, vem cá, cabo de rede desconectou. Eu fazia basicamente isso. E eu adorava assinar revista internacional, a Wire. Então, cara, chegava a revista, tipo, 30 dias depois, né? 30, 40 dias. E eu lembro que tinha saído uma revista que falava, olha, finalmente a Apple vai lançar o seu produto inovador, o seu telefone, né? Que tava todo mundo esperando isso, já estavam falando muito. Mas que ia ser um telefone com uma parceria com a Intienti. E daí tinha uma fotinho lá do que seria o iPhone, né? Que não era nenhum iPhone que ia ser apresentado, que eles iam apresentar na Macworld, que é um evento, com uma bola, um cadeado, assim, né? Como se fosse aquela bola de prisioneiro. Mas há três anos, eu acho, de exclusividade com a Intienti. E daí eu falei, cara, se eu conseguir botar esse negócio pra funcionar, minha vida vai ser outra. Porque eu atendia muita agência de publicidade e eu via como os caras eram apaixonados pela marca, assim. De verdade, foi a primeira vez que eu vi... Ah, não, sempre foi... O pessoal da publicidade, né? Que mexe com arte e tudo, sempre foi o Mac, né, cara? Sempre, sempre. Então, era uma devoção, não era nem... Era uma devoção com a marca. E daí eu falei, cara, se isso der certo mesmo, se pegar e tiver esse bloqueio, cara, eu acho que vai dar uma mudada na minha vida. E acabou dando super certo. Porque o iPhone foi lançado em 2007, a primeira vez, né? Em julho, eles mostraram o iPhone em janeiro, o Steve Jobs. Ele foi lançado efetivamente em julho. Eu dei uma baita sorte do meu médico estar, o meu médico fez a minha bariátrica, está em Nova York, na época, no dia do lançamento do iPhone. E daí ele pega, me liga, né? Brininho! E ele era Blackberry maníaco. Era Blackberry maníaco. Brininho, olha, tô aqui em Nova York, uma baita bagunça aqui. Ele já tinha uma loja da Apple ali na 5ª Avenida. Uma baita bagunça aqui e tal. Tão vendendo um telefone da Apple, não sei o quê, mas parece que você tem que ter cadastro nem tinha em ti e tal. Você consegue funcionar? Aí eu falei, minha arrogância, né? Jovial. Doutor, já teve algum telefone que o senhor trouxe que eu não consegui botar pra funcionar? Pode trazer. Daí eu dei sorte que ele trouxe dois, que o primeiro eu queimei. Sério? Sério, o primeiro não deu certo. E daí consegui desbloquear com a ajuda de um monte de gente ali nos fóruns que a gente participava, né? Então, a galerinha que queria fazer o negócio funcionar mesmo. E depois, eu acho que dão cinco dias, não vou conseguir lembrar bem, cinco ou sete dias que o iPhone chegou na minha mão, eu e o Paulinho, né? Um beijo pro Paulinho, vai ser papai, parabéns. Fiquei sabendo no dia das mães, ele me ligou pra contar. O Paulinho, conseguimos desbloquear o iPhone. E daí, cara, mudou minha vida completamente. Aí começou a fazer ele funcionar aqui no Brasil. Comecei a fazer funcionar, daí gravei um vídeo no YouTube. Naquela época, uma sonizinha, não é igual hoje que tem live, né? Todo mundo pega instantâneo. Você mandava o arquivo lá e demorava horas pra processar. E daí, quando eu fiz o videozinho, eu deixei de propósito o número do meu celular aparecendo pra que as pessoas me ligassem, quem quisesse fazer. Daí foi a minha primeira ação de growth, assim, de marketing e tal, viral. E deixei lá. E depois que eu mandei o vídeo, era onze e meia, meia-noite. Quando foi três e meia, quatro horas da manhã, começou o meu telefone tocar, cara. Caramba, série de madrugada, sim. Série de madrugada. Primeiro apareceu um doido falando que era dono de uma rádio e era de verdade. Eles tinham feito um sorteio que eles tinham dado um iPhone, só que o iPhone não funcionava. E daí, cara, o cliente tava pé da vida e ele tinha mais dois pra entregada. E não, cara, hoje eu posso falar que é o júnior da 89, que era dono da 89 e tudo, a rádio rock na época. Gente boa pra caramba. Daí falou, cara, você consegue fazer funcionar mesmo? Posso passar aí? Posso ver e tal? Daí apareceu um outro, cara, que foi muito legal. E daí acabou virando até meu investidor anjo, depois que o Marcelo, que tem uma empresa de blindagens aqui no Brasil, aqui em São Paulo, Kart Blindagem. E, cara, no dia seguinte ele tava lá na minha casa, tipo, oito e meia da manhã, cara. Caramba. E ele até que me deu o meu nome, hacker, né, de McMazzy na época. E, cara, tava enlouquecido, daí eu consegui fazer o telefone dele desbloquear e daí virou uma loucura. Daí nunca mais, nunca mais parei não, né, fiquei desbloqueando até 2008 pra 9. Ah, é? Foram o quê? Dois anos só desbloqueando o telefone. Era quantos por dia, mais ou menos? Ah, muitos, cara. É? Muitos, cara. É muito, cara. Mas é o que o pessoal faz? Porque não vendia no Brasil ainda. Não vendia, mas todo mundo queria. Todo mundo trazia de fora. E era uma inovação, era o primeiro telefone com uma tela 100% de toque. Toque, né, um sistema de toque mega rápido, responsivo, uma tela linda. Ele tinha, naquela época, o grande apelo dele era, olha, a gente tá ficando velho, era acesso à internet full, né? Então, a gente tava saindo da época da UAP. Isso. É, então, porque essa do, porque eu não te falei, né, essa do Nokia era essa tal da UAP, né, cara? Isso, que era zero visual, né, era só textinho, tudo. E o iPhone, até o Steve Jobs apresentando, ele falava, ó, era um telefone, né, baseado em música, foto e full internet. Então, você conseguia ver o site mesmo. E demorava horrores pra carregar, porque era 2G na época, né? Então, assim, a velocidade da internet era ruim, mas todo mundo ficou encantado com a tecnologia. E daí, depois disso, vieram os aplicativos, vieram as coisas e eu fiquei, é, eu desbloqueei o iPhone 2, depois eu fui o primeiro do mundo a desbloquear o iPhone 3. Primeiro do mundo? Primeiro do mundo. Esse daí também foi uma história legal. Saiu um monte de site na época. Como que foi isso? Cara, é desafio, né, mexer com o moleque, né? Então, no iPhone 2, já tava num ciclo muito legal que o Steve Jobs, na época, ele era super ativo e ele tava mega incomodado com o desbloqueio, né? Porque... Ah, e eles sentiram? Super, porque mostrava... Não era vulnerabilidade, mas mostrava que tinha algo ali que... Essa coisa de segurança, você fala, né? E eu acho também que eles tinham muita pressão do lado da NT&T, porque pensa só, né? Você faz um investimento pra bancar e ajudar uma empresa a fazer desenvolvimento de tecnologia. Não deve ter sido nem um pouco barato desenvolver um iPhone. Daí ele pega e faz uma parceria com a operadora. A NT&T, na época, eles falaram, né? Eu não lembro com exatidão, mas que parte do acordo da NT&T com a Apple era que a NT&T instalasse não sei quantas mil antenas ali na Califórnia pra ser o melhor sinal da região. E antigamente, quem era a melhor operadora daquela região era a Verizon. De repente, a gente constrói um monte de antena e não sei o que pro lançamento do iPhone e acaba dando tudo certo. Daí chega um grupo de adolescentes, né? Então, eu, GeoRot, Erika, entre outros, né? Ali no mundo. E esse movimento aí foi só no Brasil ou não? Não, foi global. Ah, foi global. É, como aconteceu, a gente tinha um fórum, nesses fóruns que a galera conversa hoje em dia, tinha um fórum que só falava sobre telefones de GSM na época. E daí esse fórum tinha uma sessão que era mais privada, que ficavam falando os moderadores e quem contribuía mais. E eu tava nesse grupinho. Eram mais ou menos umas 25 pessoas. Então, tinha Eric Asadun, tinha o GeoRot, tinha o Everick, que é um outro cara russo ferrado, que daí teve uma história legal que ele e o GeoRot brigaram. Por isso que o código do desbloqueio do iPhone ficou público pra todo mundo e tal. Então, era uma comunidade que trocava muito, era muito legal. Então, isso não só do iPhone, mas de todos os outros telefones. Daí, quando saiu o iPhone, essa galera se juntou assim pra... Todo mundo combinou, ó, não vamos dormir, vamos trocar a informação ao máximo que conseguir. Então, vazou o esquema elétrico do iPhone de alguém. Aparecia lá, olha, fiz a parte, o patch do código aqui, tem alguém que possa testar? Tá aqui. Alguém tem empinagem de cabo? Pá, mandava. E a gente montou esse grupo e era um grupo extremamente ativo. Daí, o GeoRot, primeiro, né, as etapas do desbloqueio lá, primeiro a gente descobriu que era o test point, que era um... Como se fosse uma alteração física mesmo no telefone. Tinha que fazer. Tinha. Se desmontava o iPhone, pegava, tirava a plaquinha. E daí, você olhava o chip set, que era o chip responsável pela... Que a gente chama... Pô, eu devo estar falando um monte de terminho técnico. Não, não dá bala. Porque a parte da Bassband, onde ficava ali, o controle do chip do telefone celular. Entendi. E daí, a gente fazia um test point para fazer uma injeção de código. Então, a gente não alterava o código do telefone. A gente adicionava. A gente adicionava. É. Não, não chegava a ser um vírus, mas a gente adicionava um código que ele permitia o uso de outros chips. Era isso que a gente fazia. E daí, do nosso lado aqui, o Paulinho, cara, manjava super na parte de hardware. Ele falou, Abreu, cara, eu consigo fazer esse test point. Vamos pegar o código, daí fizemos o código. O primeiro que a gente foi fazer, pá, queimamos. A gente foi, a gente não sabe até hoje se foi o test point errado ou se foi o código. Daí, passou 10 minutos, o Jarrote pegou e mandou uma mensagem no grupo. Deu certo. Entendi. Ele foi o primeiro cara a desbloquear. Ó, deu certo, aqui funcionou. E aí, ele compartilhou como que era. Não, era o mesmo procedimento. A gente tinha errado o test point mesmo. Ah, tá. Daí, cara, deu certo. Virei para o Paulinho e falei, cara, Paulinho, vamos tentar de novo. Vamos lá. Cara, eu lembro como se fosse hoje. A gente com uma agulha, porque tem que encostar. Caramba. Eu passava ali um pouquinho a primeira camada do circuito impresso. Agulha, um fiozinho, né? Daí, colocando a blindagem para dar o test point. Colocamos o cabo, roda o software. Pau, o telefone desbloqueou. Aí, foi uma loucura. Uma loucura, uma loucura. E daí, começa a filmar. Isso aí foi no 2. Isso foi no 2. Foi no original. E daí, no 3G, já tinha todo esse negócio da Apple, tudo. E daí, foi muito legal que eu... Foi a primeira vez que eu me senti, assim, famoso de verdade, né? Antes, eu estava aparecendo em jornal aqui no Brasil, fotinho, por aí vai. E não tinha medo, não, cara? Não, porque o que a gente estava fazendo lá no desbloqueio, era legal. E eu tinha... E também, de novo, eu acho que toda vez que você trabalha direitinho, acontece... O universo te ajuda. Conspira. Conspira e tem aqueles eventos, né? Os adventos de sorte no meio do caminho. E lembra da operadora Oi? Lembro. A Oi entrou na época que eu comecei a fazer desbloqueio com aquela campanha Bloqueio Não. Que era o grande diferencial da Oi. Então, ela ajudou, né? Sem saber... Aí funcionou com você, né? Assim, ela me ajudou por um lado e me ferrou do outro, né? Porque daí todos os telefones começaram a vir desbloqueados. Ah, tá. E acabou o seu negócio, né? Eu ia perder meu negócio. Mas ali ficava provado que o desbloqueio nunca foi legal. Que era a mesma coisa. E os argumentos que eu usava nas revistas, entrevistas, tudo. E falava pra galera, é... Também foi na mesma época... Olha, eu estou muito velho. Na época que convertia o carro pra flex, né? Então, você comprava o seu carro a gasolina. Geralmente, a galera colocava GNV. E daí, um cara, não lembro. Eu acho que foi até um brasileiro, né? Que inventou um chip que você conseguia trocar pra álcool. Daí, eu usava esse paralelo. Falava, você comprou o seu telefone. O telefone é seu. Se você quer colocar álcool, se você quer colocar gasolina, então, se você quer usar Tim, claro, Oi, é a sua decisão. Desde que o telefone seja seu. Então, aí eu nunca tive problema em relação ao desbloqueio. Eu comecei a... Mas não te cobrava? Nunca falaram isso pra você? Nunca. Cara, assim, ó... Ah, pra não dizer que não teve dor de cabeça, pô, de vez em quando eu recebia uma notificação, daí ligava, conversava, o pessoal passava. Porque, de fato, o que eu fazia era só tirar o sinlock. E fazia a customização de telefone pra operadora. As operadoras me contratavam pra eu fazer, sabe? Colocar o logo da Tim, o logo da Claro, o logo da Vivo, tal. Então, fazia a customização de software pra operadora e fazia unlock. Então, minha empresa ficou fazendo isso um tempo. Daí, fechei essa empresa quando a gente fez o unlock do iPhone. E daí, no iPhone 3G, foi muito louco, porque o Steve Jobs foi a primeira vez que... Então, o Key lá sentiu, né? E ele sentiu. Porque daí deve ter tido uma pressão. Imagina, você faz um lançamento e fala, ah, vamos controlar a nossa base de teste, vai ficar aqui nos Estados Unidos, bonitinho, tal. E, de repente, tinha um gordinho doido desbloqueando, viajava o mundo desbloqueando com mais uma galera e você tinha iPhone espalhado pelo mundo todo, né? E a Apple não tinha isso em mente. Pelo menos eu achei... Pra ter feito um contrato de exclusividade, não tinha. Daí, foi em 3G. A Apple lançou o Coin TNT e mais alguns parceiros, mas era muito restrito. E daí, no lançamento do 3G, o Steve Jobs deu uma entrevista, que daí eu me senti bem pra caramba, que ele falou, olha, esse telefone agora, tal, tá super evoluído, tem um sistema muito mais seguro e eu quero ver hackers como Geohot e MacMazie. E eu falei, caramba! Ele falou, olha só! Falou numa entrevista, conseguirem quebrar que esse é o sistema mais seguro do mundo. E daí, lançou o iPhone, em menos de 24 horas eu tinha feito o desbloqueio. Caramba! Usando uma outra solução na época, que daí foi uma solução extremamente questionada, porque, como tudo na internet hoje em dia, naquela época já tinha meus hates também, já tinha um pouquinho de cancelamento e tal, mas naquela época o pessoal não queria aceitar que eu tinha feito um desbloqueio, porque no lugar de eu fazer uma intervenção no hardware, eu usei um chip externo, um chipzinho que você colava em cima do seu chip e colocava dentro do celular. E eu fazia a programação, eu conseguia dar o bypass no telefone usando esse chip, como se fosse uma película. Então, como eu queria fazer muito rápido, eu falei assim, até eu estudar o software, até eu estudar o hardware e não sei o quê, eu não vou ter o tempo que eu tive no iPhone na primeira geração. Já deixa eu começar a preparar antes. Então, eu e o Paulinho, a gente trabalhou naquela peliculazinha, uns dois meses antes, entendendo como funcionava, o que podia ser e tal, e acabou dando certo. Daí a gente conseguiu super rápido. E foi super interessante que o pessoal do Gizmodo, do Enged, e mais uns dois sites vieram dos Estados Unidos para comprovar. Então, hoje, quem jogar meu nome ainda lá, MacMaz, desbloqueio o ER e tal, vai ver as matérias até hoje lá no site que a gente conseguiu fazer e tal. Uma fotinho, como eu gosto de carro, o meu background era o login da Ferrari e tal. Entendi. E o Jobs ficou sabendo disso? Ah, acredito que sim. Não falou mais nada, não? Não. Vai ter ficado pistola, né? Cara, porque daí a gente sempre tinha esse problema que a Apple lançava uma versão nova, bloqueava o telefone. Por isso até que lá no comecinho a galera tinha medo de atualizar o telefone. Não, não vou atualizar, porque se eu atualizar eu perco as minhas coisas. Porque realmente bloqueava, até chegou um ponto que, cara, não tinha o porquê mais segurar. Tinha acabado, já contrato exclusividade, da NTNT e eles viram que realmente não fazia sentido. E antes até de chegar a ficar 100% desbloqueado, eu já tinha parado de fazer desbloqueio que eu fui começar a desenvolver aplicativo para o iPhone. Que daí também é uma outra vertical super legal. Mas você percebeu que ela ia para esse caminho de desbloquear? Antes deles... O meu intuito não era ficar desbloqueando o telefone para sempre. Eu queria chamar a atenção. Naquela época, qual foi a minha cabeça? Cara, vou chamar a atenção. Paulinho, ou a Apple vai contratar a gente, uma grande operadora, né? Moleque, a gente estava pensando, na verdade, em tentar arrumar um atalho na vida, sabe? Conseguir conquistar um emprego legal, tudo. Apesar de ter minha empresa, naquela época, não dava rio de dinheiro, não dava nada. E daí o desbloqueio mostrou... Daí acendeu realmente a minha veia empreendedora. Eu falei, cara, eu vou ganhar muito mais dinheiro fazendo isso do que trabalhando para ninguém. Não precisa trabalhar para isso. Paulinho, senta aqui, vamos fazer junto. E aí, cara, começou a crescer. E daí, junto com o desbloqueio, a gente fazia o que a gente chamava de jailbreak. Jailbreak, famosíssimo. Famosíssimo. Isso é famoso. Que daí te dava poder para você colocar coisas que no celular não existia. Exemplo, quando o iPhone foi lançado, a galera não deve imaginar, mas não existia emoji. Não tinha copy and paste. Você não conseguia copiar o negócio e colar. Copiar um textinho, segurar e marcar. Exato. Então, isso a gente fazia através do jailbreak. Mas essas coisas estavam lá. Mas elas estavam meio que escondidas, é isso? Não, não, não estava. A gente programava mesmo. A gente programava. Isso, a gente adicionava. Porque a gente... Daí a Apple, ela sempre fez o software de uma maneira muito segura mesmo. O que que é? Eles colocavam em primeira camada de sistema, tudo, e eles sempre deixavam uma área que chama... Hoje em dia a gente chama de sandbox, né? Que é uma área que você consegue ter acesso aos recursos do sistema sem alterar o sistema base. Entendi. Então, a gente usava recursos de lá para poder fazer funcionar os nossos tweakzinhos. Então, tinha trocar o nome da operadora, trazia o telefone para português, que antigamente era só em inglês, fazer copy em peixe. E daí eu e o Paulinho, a gente começou a fazer muita coisa para o... Isso já eram aplicativos, né? Foi a primeira application store, que era esse repositório de apps, que começou no installer, e depois ele ficou mais robusto e virou o Cydia. O Cydia, famosíssimo. Que a galera deve estudar. E daí o pessoal do jailbreak, na verdade, eles viram que isso dava muito dinheiro, e daí eles meio que mataram um pouco o mercado de desbloqueio, porque para eles era interessante que todo mundo tivesse o telefone desbloqueado. Então, o processo de desbloqueio ficou muito fácil. Então, chegava um ponto de você colocar o telefone, apertar um botão e desbloqueava. Daí, nesse momento, eu já estava fazendo os meus aplicativos já para a Apple. e se já está fazendo os meus aplicativos já para a Apple. Obrigado.